Oi gente, tudo bem? Eu sou Gláucia, Camila e Márcia. Estamos aqui mais uma vez, depois de um ano, para gravar a retrospectiva de 2015. A gente vai falar das nossas cinco melhores leituras e depois uma pior, uma que foi bem ruim. Então, vamos começar pela Márcia. Fala a sua primeira grande leitura. Então, esse livro é bem diferente, nem sei como é que vai ser a recepção da galera que for ver esse vídeo. Mas é um livro sobre música, sou uma pessoa muito musical e acabo colocando nas minhas leituras livros com temáticas musicais, vamos dizer assim. Então, o nome do livro é todo aquele jazz, serve pela Companhia das Letras. E é uma narrativa bem interessante, porque o cara tem muitas fotos no livro e ele imagina uma história através daquelas fotos. Os personagens são reais, mas a história nem sempre é real. Então, se você não conhecer a história do jazz, por exemplo, você não vai saber se aquilo que ele está dizendo é real ou é imaginação. Então, é uma coisa meio misturada, mas é um livro incrível para quem gosta do gênero. O meu é o Rece pelas Mulheres Roubadas. Gostei muito desse livro, que conta a história de uma cidade no México, que os homens vão tentar a sorte nos Estados Unidos e elas ficam lá. Muito bom esse livro, né? Gostei bastante. Gostei também. Você leu também, né, Glácio? Não. Não leu? Não leu. Bom, a ordem que eu estou falando aqui não é ordem de preferência, é por ordem do que eu li primeiro. Então, o primeiro grande livro que eu li foi uma releitura, mas com gosto de primeira vez, que eu tinha lido há muito tempo, que foi o David Copperfield, do Charles Dickens. E, não sei, acho que não tem como não gostar desse livro, né? Se bem que a Marcia, que começou a ler, não conseguiu, né? Gente, desalimante. Eu acho que é muito fofo para você. Muita fofura. Mais coisa mais hard, sabe? Sim. Mas ele se ferra tanto, coitadinho. É. Mas, assim, é bonitinho o livro, né, a construção. Você não sente a dor dele, assim, muito. Nossa. Ah, é? Segundo livro? Então, vai ser um livro também diferente. Um livro sobre podcast. O nome é Podcast Guia Básico, do Léo Lopes. Então, como diz o título, é um guia básico para quem quer começar podcast. É um livro excelente. Então, se você não sabe nada, é um livro que vai te dar dicas bem valiosas para fazer o seu podcast. O meu é Stoner, que é super conhecido aqui no YouTube. Oh! O meu segundo, na verdade, eu vou falar dois livros em um, que é, os dois são do Vitor Hugo. Ah, isso tá roubando. Não, é porque, na verdade, é o Homem que Ri e o 93. O Vitor Hugo, ele teve a intenção de fazer uma trilogia. Depois, no final, foram só esses dois. E aí, ele chamou de Aristocracia. E são os dois últimos romances dele. Então, não tinha como ficar de fora. Bom, e assim, acho que vai ser o último ano que eu vou falar de um livro dele, porque eu já li tudo dele agora. Não tem nem o que falar mais, né? Então, agora, ano que vem, não vai ter tudo. E em francês, tem outras coisas? É que ele escreveu muita poesia. Acho que a maior parte da obra dele é poesia. Então, romance mesmo, ele escreveu nove e eu já li todos. Entendi. Poxa, ficou meio orfo agora, né? Esse ano eu vou reler Os Trabalhadores do Mar, que foi o primeiro livro que eu li faz tempo já. Mal as lembranças desse livro. Muita água, muita coisa errada. E eu li por causa da Glaucia. Eu também, ela surpreendicou, eu li. Mas a Marcia gostou. Fui firme. Eu gostei, gostei muito. Eu não gostei. A Camila não gosta de ler de Mar, né? Não gosto. Eu gostei muito. Nossa, Mob Dick não passa na minha lista, nem por um segundo. Não, Mob Dick não dá pra você ler. Nem por um segundo eu pensei no Mob Dick. É fobia que você tem? Não sei, acho muito chato as pessoas naqueles barcos. Ah, eu gosto, eu gosto de marieiro. O esposo é tudo bruto, tudo... Eu gosto de ser ambiente. E olha quem tem Mob Dick lá em casa, porque tem naquela coleção. É, tem. Mas nem assim eu vou encarar. O meu terceiro é a autobiografia do Oliver Sacks. Aliás, eu acho que foi um dos últimos livros que eu li no ano. E eu achei muito legal. Eu gosto muito dele, como pessoa, como profissional. Ele faleceu esse ano, de 2015. E essa autobiografia é muito interessante, assim. Porque fala dos processos dos livros dele também. Então, não é só a vida, mas ele junta a literatura. E você vê como a literatura é importante, foi importante na vida dele. Como surgiu. Eu achei bem interessante. Eu nunca tinha curiosidade de ler o livro dele. Não, a biografia. Eu quero começar pelos... Os normais. Os normais, né? Bom, o meu terceiro também é de um autor que quase nunca falta nos meus livros, que é o Alexander McCall Smith. Sério? Eu li em inglês. É o Forte For Scotland Street, que é o primeiro livro de uma série que tem esse nome aí. E o livro, ele vai falar de vários personagens que moram nesse prédio aí. E, assim, eu vi várias resenhas, assim, no Goodreads. Muita gente comparou, como falou, que é um Seinfeld escocês. Então, eu não assisti essa série, mas pra quem assistiu, de repente vai entender a referência, mas... É Alexander McCall Smith, né? Não tem como ser ruim. Bom, o meu é Dezembro Fatal, do Sal Below. Que é um dos primeiros livros dele, assim. Eu tava querendo conhecer o autor, então eu peguei um logo do começo. Os personagens dele, assim, são sempre umas histórias bem diferentes, assim, umas coisas meio malucas, assim. E eu gostei bastante. Ele é americano? Ele é. É outro autor que também ainda tá na minha lista pra conhecer. Eu também quero conhecer. Inclusive, eu tô com o livro teu e não me engano dele. Vergonha. O meu é o livro brasileiro. É bem bonitinho, assim, bem simplesinho, mas... É, fala sobre perda, mas ao mesmo tempo tem uma comédia ali. Eu acho que você leu, né, Priscila, também? O Noites de Alface? Adorei, muito bom. Meu, é muito bonitinho, sabe? É o mesmo tempo faz de perda, mas tem um jeito, assim, uma escrita engraçada. O Gilberto leu, né? O Gilberto do Spub. É, foi ele que me indicou pra mim. Ele falou de perda de uma maneira muito real. Muitos livros que as pessoas exaltam muito, como o do Walter Ugumani sobre perda, e eu não me identifiquei naquilo. E o Noites de Alface fala de uma maneira muito real sobre perda. Eu pirei nesse livro, assim, eu achei super legal, eu gostei demais. É, e lembrando que os dislikes desse vídeo vão ser devidos a esse comentário falando mal do Walter Ugumani. Que não foi o que disse. Uma voz oculta. Uma voz fantasma. Mas endossamos aí a opinião da nossa colega. É, acho que sou eu, o quinto, né? E o Léxico Familiar, gente, eu amei esse livro da Natália Ginsberg, porque o livro, assim, me tocou muito, porque ela vai falar sobre memórias de infância e você começa a lembrar das suas próprias, assim, memórias, então é muito legal. Eu gostei, o meu é quarto? Acho que é o quinto, né? É o quinto, agora. Ah, então eu pulei a ordem. Tudo bem. É o quarto de despejo, que é um livro nacional também, que eu conheci essa autora esse ano, a Ana Carolina, ou Carolina, não sei lá, esqueci o nome dela, que é mineira e eu gostei muito, assim, é meio autobiográfico e, assim, é uma realidade muito sofrida, mas é muito, muito bom. Você tá falando só livro que eu não conheço, impressionante. É, você também, a maioria. É, bem específico, né? Talvez as pessoas nem leriam, né? Um podcast, um livro médico, mais votado na medicina, enfim, tá bem diferente. Ah, pra todos os gostos. É, né? Verdade. Então, meu último, até comentei com vocês, é o Tirza, da Rádio Londres, eu achei sensacional a escrita desse livro, a forma como o autor vai levando a gente, eu acho, cara, o cara domina, sabe? O jeito, a escrita aí te pega feio, assim mesmo. Eu achei incrível, assim. Mais do que a história em si, mas a escrita, né? O domínio de escrita. É, eu acho que o próprio Stoner, eu acho que ele domina, mas a história mesmo não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. 70% do livro se passa na festa. Eles não saem daquela casa. Mas o cara, nossa, mata a pau. Eu sei demais. Ser gênio, vou conseguir esse, ser feito. Melhor leitura do ano. Bom, o meu último agora, então, é O Noite do Oráculo, do Paul Auster. Eu recebi por aquela, aquele negócio da tag Experiências Literárias. O livro é muito louco, gente, assim. É muito divertido e você se perde no meio da história e é muito louco. Ele não tem nem como explicar. Eu tenho uma relação de amor e óptica com esse autor. Eu já li vários livros dele, mas eu não entendo se eu gosto dele ou não gosto. Parece aquela mulher que tá namorando, mas o cara não trata bem ela, mas ela tá... É a mesma coisa. Sabe? Eu não me entendo assim. Ele me atrai, mas ao mesmo tempo rola uma repulsa. Eu não sei. É, eu li uns três livros dele. Acho que eu só não gostei muito de A Invenção da Solidão, que é um livro mais biográfico, que ele vai falar da perda do pai. Então, esse livro eu não gostei muito. Mas depois eu li a trilogia de Nova York, que eu gostei mais ou menos. Tem outro que chama o Caderno Vermelho. Muito bom. Esse é um livro. Mas esse é bom. Leia. Noite Dourado. Muito louco o livro. Bom, e pra mim, por fim, é o Noites Brancas, do Dostoiévski. É bem curtinho, né? Não sei. Talvez seja até uma novela. Gostei bastante. Uma novela. Acabou? Vocês têm alguma menção honrosa que vocês queiram destacar? Não, porque o meu já foi muito difícil de fazer essa lista. Ah, eu vou destacar o Mob Dick, que eu gostei muito, menção honrosa e homenagem a cabida. Agora vamos aos piores, né? É, agora é um pior, né? É um pior. O meu, eu não sei se é pior, mas não sei, não conseguiu me fisgar. É o Homem Comum, do Filipe Rotti. Eu achei aquela coisa... Faltou a sustância ali, faltou... O pessoal compara Stoner com esse livro. Gente, não sei. Acho que é esse livro que o pessoal, no debate, comparou que a história seria mais ou menos... É um livro tão apático esse livro que eu não sei. Pra mim também resolve ser esse livro. Não pegou, não. Bom, pra mim foi Jess. Que eu detestei. Ai, Jess também. Nossa, falaram que era uma história, assim, muito forte. Uma mulher traída, não sei o quê. No grupo americano, não sei o quê. Nossa, eu achei super chato. É, então, até a gente, antes de gravar, a gente achou que a gente iria responder a mesma. Porque eu também não gostei de Jess. Mas é que eu li um muito pior que você, que não tem como... É imbatível. Que é o Diário de Mr. Darcy. É... Tô ouvindo em juízo aqui, né? Inclusive, tá caído o ar. Se você estiver assistindo aí, boa leitura pra você. Boa sorte, né? Boa sorte, né? Boa sorte. Mas, ó, eu até resolvi destacar. Outro como pior, porque eu nem considero como esse livro, como sendo um livro de verdade, gente. Desculpa, quem gosta. Aí eu vou colocar também como o livro ruim, a mulher de 30 anos, do Balzac. Acho que o pior livro do Balzac que eu já li. Um dos piores que eu li na vida. Ixi. É, eu não gostei. Gente, o livro é muito, nossa, muito sem pena em cabeça. É isso, é sem pena em cabeça aquele livro. Eu não li muito o Balzac, mas o meu foi aquele clássico, tipo, quando eu fiz 30 eu ganhei esse livro, sabe? Não, gente. Todo mundo lê esse livro pra conhecer o Balzac, né? Não dá, não pode. Tito doer famoso, né? Se você ler esse livro pra conhecer o autor, você nunca lê mais nada dele. É, ele dá umas escuregadas mesmo, o Balzac. Isso é o próprio que o Paulo Bona escreve na introdução. Então, é um... Mas eu acho que fica muito isso, quando você faz 30, não fica, ah, mulher balzaciana, não sei, não sei o que lá, daí fica muito famoso, você acaba lendo, eu não gostei, e aí acabou que eu nem li mais Balzac também. É, e a mulher, assim, ela tem 30 anos, só num período curto da história, então, não sei nem porque chama mulher de 30 anos. Acho que foi um marketing. Mas em francês é assim também? É, é assim mesmo. Nossa, muito sem pé na cabeça o livro. Dureza, né? Mas é isso, né? Vamos esperar que 2016 seja um ano de grandes leituras, né? Com certeza. Porque 2015 foi difícil pra mim. Vocês têm alguma meta? Não, minha meta é não ter meta. Minha meta é a mesma de sempre. Eu não adianto todos os livros que eu tenho aqui. Então, como eu disse. Eu sou humilde, né? Então é isso, gente. Então, tchau. Até o ano que vem, né? Até o ano que vem. Não, a gente volta pra gravar o Guerra e Paz. Ah, é verdade. A gente vai gravar o Guerra e Paz. Nós estamos aí na leitura. É isso, até mais. Tchau. 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 Tchau.